Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas com dedo na boca Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, nem ser um safado Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, nem ser um safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas com dedo na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas com dedo na boca Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, nem ser um safado Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, nem ser um safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas com dedo na boca